Eu tô te vendo Fala aí galera, aqui é o Vernick Sense para mais um vídeo do canal Estou aqui com o Kawan Fala Com o Davi Galera, hoje eu tô falando uma coisa muito importante Novo jogo, novo jogo Lançou o novo Dragon Crystal Tô brincando, é tipo um Shinobi Arena Mas não é o Shinobi Arena, é o Shinobi Crystal Galera, lançou Davi, cala a boca dele Pelo amor de Deus Vou matar esse Marcelo aqui Galera, é muito bom, mas eu não achei tão bom Porque ainda tá no beta Ele só tem dois personagens Só tem dois personagens que tem o mesmo nome Deixa eu matar esse Marcelo aqui Não era pra ser os mesmos Gente, mas é muito legal Galera, é bastante legal Eu acho bem legal, né Não, é porque ainda tá ruim Tá ruim, tô correndo atrás de vocês Cai fora, filho Galera, o bom é que Eu não tô muito acostumado de mexer com esse trem aqui Galera, sério Eu achei uma imitação muito barata aqui do Trunks Pera aí Eita, bugou Bugou Gente, a imitação do Kamehameha do Trunks Muito imitação, velho Eu descobri Não, Davi, agora não Pera aí Deixa eu mostrar Se vocês verem bem Ele faz o mesmo jutsu Tipo o jutsu Aquele trem lá Que o Trunks faz com a mão Pra meter o trem aqui Só se liga Ele faz a mesma posição de mão, galera Gente, olha o que eles fazem É igualzinho, velho Igualzinho, mano Então, galera Eu falei o que eu gostei desse jogo E o que eu não gostei Gente, a gente vai tá deixando na descrição 10 códigos aí Se não der muito certo alguns códigos, não tem problema, galera É porque tá postando meu tarde Porque a gente acabou de sair da escola Eu não fui É que a gente acabou de sair da escola? Entende, galera aí? A gente não, vocês Eu fiquei passeando por aí Ele faltou Ô, galera O Kaon e o Davi não tão matando ninguém Eu tô matando todo mundo Eu tô matando Mano, eu falei pro Kaon Que essa sala é a melhor sala do Shinobi Cristo Galera Aí a gente vai tá deixando 10 códigos aqui Como o Kaon falou, né? O Kaon tá comendo cerveja e safa Mano, não tem ninguém na sala mais Galera, o legal é que ele corre, ó Mas ele não coloca a mão pra trás Esse que é o chato Galera, mas sinceramente Sinceramente Mano Eu prefiro mil vezes O Shinobi Cristo do que Do que o Shinobi Não Shinobi Arena do que o Shinobi Cristo Sinceramente, velho Sério Ó, de novo, ninguém entendeu Eu prefiro mil vezes o Shinobi Arena do que o Shinobi Cristo Sem ofender aí quem gosta Mas eu prefiro mil vezes Mas aqui ninguém conhece o Shinobi Cristo Não, várias pessoas conhecem Assim a gente não estaria com o código aqui, né? Shinobi Cristo É, Cristo Assim a gente não estaria gravando isso aqui Tá? Gente, tem que bater no mínimo 10 likes Galera, no mínimo 10 likes Que a gente tá muito pobre Sabe que é muito pobre? Galera, isso aqui não presta pra nada Que não tem transformação Porque é um Shinobi Cristo, né? Como vocês podem ver Aí, galera Vai ter Como o Kama falou Esse aqui ainda é o beta E vai ter, tipo Aquelas transformações Do Naruto Do Sasuke Aqueles Aqueles De Tchurik Coisas assim Como vocês podem ver Vai ser tão ruim, não Vai ser melhor do que o Shinobi Arena Porque ele não tinha nem transformação Nem nada E ele só tinha 3 3 3 Só tinha o Sasuke Naruto, Sasuke, Itachi E aquele outro lá de cabelo branco Com olho hoje Tinha não Tinha Mano, eu tinha baixado há pouco tempo Só tinha o Sasuke Não sei porquê, mas Tinha 4 mesmo Mas aí ficou de novo Pra 3 Ficou só Naruto, Sasuke E o Itachi Por incrível que pareça Eu tinha Oh, mano Todo mundo tinha o Itachi Sabe que é Todo mundo tinha o Itachi Eu nem sei como ainda jogam Matar esse Pietro De bom E morrer Gente Esse sorvete Tá uma delícia Tá bom Então, galera Se vocês gostaram desse vídeo Se inscrevam no canal Tamo junto Falou e tchau